O vice-governador do estado de Rondônia, Zé Jodan, esteve na sessão da Câmara desta segunda-feira. O motivo da visita foi dar uma resposta ao vereador Wender Nogueira e aos demais parlamentares sobre pedidos relacionados à segurança pública e principalmente à saúde do município. Trouxe hoje aqui, passei para os vereadores, para que os prefeitos, os responsáveis pelas compras de medicamentos façam uma união, um consórcio com os outros municípios, para que aumente o volume e o valor de medicamento comprado para, nesse sentido, disputar e conseguir comprar medicamentos com o valor mais baixo e, com isso, melhorar e trazer o bem-estar para a nossa querida população de Rolene Moura. O setor também de serviços ali no hospital ainda não está informatizado para passar para o SUS, que teve uma fratura, que teve uma suturação, que usou isso, usou aquilo, passar essas informações. Então, a coisa está no limite. O estado tem gastos, não pode passar do orçamento que nós tivemos, que nós recebemos. E eu também fui atrás do nosso coronel Ronaldo para a quantitativa dos nossos policiais aqui, do nosso batalhão de Rolene Moura. Já foi contratada a primeira leva dos concursados e agora vai ser contratado mais policiais e nós vamos suprir a necessidade de Rolene Moura. Segundo o vereador Wender Nogueira, a união do Legislativo com o governo do estado pode facilitar e trazer melhorias para a cidade, mesmo que nem todos os pedidos sejam atendidos. Cobrei dele que a gente se faça uma união política, porque é muito fácil falar não para uma pessoa só. Agora, quando se fala no geral, é muito mais difícil. Então, cobrei dele essa situação e também sobre o aumento do efetivo da nossa cidade, que a gente não pode perder. Por exemplo, ele falou aqui que foram quatro policiais para Aparecís e Rolene Moura continua com pouco efetivo. Então, foi uma cobrança que a gente fez também do Cata Mais Rondônia, que é um programa onde fortalece os catadores da nossa cidade. Nós temos uma cooperativa forte aqui em Rolene Moura e eu cobrei que ele mandasse equipamentos e utensílios para que ajudasse eles no trabalho deles. Obrigado. Obrigado.